O dono do mercado de São José dos Pinhais, que é suspeito de matar três pessoas, e aqui a gente levantou uma lebre, como assim um corte na mão? Foi separar uma briga e teve um corte na mão? Que coisa esquisita. Ele confessou o crime, passou de vítima, e parecia mesmo vítima no começo, apesar dessas pequenas estranhezas nos detalhes, passou para suspeito principal durante as investigações, quando, segundo a polícia, ele se contradisse nos depoimentos. O que chamou a atenção da polícia e era no detalhe foi o corte na mão. Ele não soube explicar esse corte. Uma hora ele deu uma explicação, uma hora ele deu outra. Ele disse que estava desesperado com a cobrança de dívidas e queria apenas dar um susto nas vítimas. Mas a situação saiu fora do controle. Vamos ver como é que está essa história? Põe no ar. Colaborou com a justiça, foi interrogado, tratou de todas as questões que diziam respeito a essa tragédia. Uma tragédia que começa com a intenção de dar um susto num grupo criminoso que o extorquia, que o desfalcava, que o deixou em verdadeira ruína pessoal, emocional e financeira. E isso acabou evoluindo tragicamente para esse triplo homicídio. Tragicamente, as pessoas foram para o local, algumas delas, segundo a polícia, amarrada e foram mortas. Se são de grupos criminosos ou não, nesse momento pouco importa. O que importa é que tem pessoas, três, que foram assassinadas com extrema brutalidade. Ele colaborou com a justiça depois, porque em princípio ele não confessou o crime e se posicionava como vítima. E a gente sabe que tudo isso vai ser levado em consideração a partir de agora, já que ele é um suspeito confesso desse crime, que foi uma grande, de uma barbaridade, que chamou a atenção de toda Curitiba, do Paraná e do Brasil. Porque foi uma atrocidade o que aconteceu aí. Extrema crueldade. Sete horas e onze minutos, todo mundo tem direito à justiça, a responder e tudo mais. Mas ele já confessou.